Estamos aqui em Interlagos, hein, galera? Olhozinho aí, favorável aí, irmão. Essa altura? Isso. Ó, estica o braço. Estica o braço pra me ver. Esse bloquinho pra cima, só o de cima. Isso. Esse de cima. Isso. Até a escada. Até a escada. Aí tá bom, então, nesse bloco, se quiser fechar. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Vamos lá. 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 Já era. Vamos lá. 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 Vamos lá.